Campeonato Paulista Vai apitar o jogo o Márcio Henrique de Góes Com ele o Risser Jarussi Correia, o Ricardo Bozzetti E os árbitros adicionais o Thiago Duarte Peixoto e o Camilo Moraes Zarpelão Tudo pronto pro início do jogo? Olha por volta das 7h30 pra você que tá ligado em todo o Brasil no Canal Campeão Enquanto você vê aí a última conversa entre as equipes Caiu um temporal impressionante aqui na cidade de Campinas por volta das 7h30 da noite Foram 45 minutos de uma chuva violentíssima, chuva magnética, inclusive com raios E a gente tá mostrando aí, essa é a imagem do túnel dos jogadores do 15 O túnel do vestiário visitante aqui no Brinco de Ouro Completamente alagado ali, veja só, com meio metro de água Olha só, aí é o banco de reservas Imagens do Canal Campeão pra você Da chuva pra que você entenda em todo o Brasil O temporal, a chuva violenta que caiu aqui sobre Campinas Nesta região aqui da cidade de Campinas O banco de reservas ali também praticamente impraticável Os jogadores do 15 tiveram que entrar no gramado por um outro portão Não conseguiram obviamente cruzar ali o túnel que dá acesso ao gramado Vai começar o jogo aqui em Campinas Olha a imagem aí ó, pra gente rapidamente mostrar Aí ó, jogadores do 15 entrando por um portão ali Atrás do gol defendido pelo Emerson nesse primeiro tempo Imagens, show de informações pra você no canal O campeão apita o árbitro Com a saída do Guarani Começa o jogo aqui em Campinas Vamos para os primeiros 45 minutos de Guarani 15 de Piracicaba Guarani terceiro colocado 15 na zona do rebaixamento Um confronto de história, né? Um confronto que traz a campo Os dois finalistas da segunda divisão do Campeonato Paulista do ano passado Essas duas equipes disputaram o título do ano passado Na Série A2 Aí vem o Guarani trabalhando o Fabinho Faz a bola metida ali pro Bruno Recife Cruzamento dele é fechado Olha o Danilo Sacramento chegando pra finalizar ali O Ronaldo, na verdade, centroavante Na primeira chegada perigosa do time do Guarani Ronaldo no lance E o tiro de meta pro goleiro Anderson fazer a reposição São os primeiros movimentos aqui no estádio Brinco de Ouro em Campinas O Anderson vai bater uma regularidade ali Me parece que o A2 Marcou, eu confesso que eu olhei lá pro assistente Não vi nenhuma marcação O Márcio Henrique deve ter marcado uma falta ali no ataque do Guarani Marcou impedimento Perfeito Thiago Thiago Maranhão, Joana de Assis Já já os nossos repórteres também Dando um destaque Nesse início de partida aqui em Campinas Olhei lá pro assistente Não vi ele já com a bandeira erguida Por isso é que fiquei na dúvida E o Thiago Maranhão esclarecendo pra você Ligado no Sport TV Tenta sair jogando o time do 15 Já vem por dentro ali Tirando na marcação Bruno Recife Bola vai caindo lá na esquerda Com o Edu Silva E a falta cometida pelo Bruno Pérez O boa noite Da Joana de Assis A Joana vai acompanhar tudo no Guarani Tudo bem Joana Que chuvarada hein Pois é Boa noite Osvaldo O Guarani tem duas alterações O Vadão perdeu dois titulares absolutos pra essa partida O lateral direito Oziel Que hoje é substituído pelo Bruno Pérez E também no meio de campo Perdeu o Fábio Bahia Com uma torção no joelho Substituído por outro Bruno O Bruno Neves Daqui a pouco a gente apresenta o nosso Thiago Maranhão Com todas as informações do 15 Que vai pro jogo Errou no domínio ali o Ricardinho Boa noite Thiago Maranhão E esse 15 Thiago? Boa noite Osvaldo 15 Com alguns desfalques O zagueiro Everton Dé Os atacantes Paulinho e Hugo E com algumas novidades A principal delas O Diguinho Que foi apresentado terça-feira Já está em campo Ele veio do Londrina Tem uma passagem boa Pelo Botafogo E o 15 do Estevão Soares Promete outras novidades O atacante Thiago Luiz Formado nas categorias de base do Santos Será apresentado amanhã Mais uma contratação do 15 É que busca se reforçar O 15 que nesse momento É o 18º colocado Com 5 pontos ganhos O Alvinegro Inhoquim De Piracicaba Como é conhecido Um dos mais tradicionais Uma das camisas mais importantes E tradicionais do interior Do estado de São Paulo Vem subindo para a jogada Aqui pela direita O Marcos Vinicius Esse é o Marcos Lima Bate na bola O Marcos Vinicius Escora ali O Wellington Monteiro Faz a jogada com o Fabinho O Wellington Monteiro Se projetou Olha que bola boa Aí para o capitão do Guarani Ele chega e finaliza E o Anderson Cai para fazer a defesa Comentarista no canal Campeão Aqui no Brinco de Ouro Renato Leal O Guarani 15 Boa noite Renato Boa noite Osvaldo Um grande abraço Ao amigo do Sport TV Em todo o Brasil Uma partida Que tem a rivalidade histórica Duas equipes Que já marcaram época No futebol brasileiro E agora No futebol estadual O Guarani melhor Na competição É grande surpresa E o 15 procurando Se achar Para sair De uma situação Nada confortável Vem aqui pela direita A tentativa do Marcos Lima Foi travada ali Pelo Bruno Recife A bola vai sobrar Com o Neto Lá na zaga O Adilson aperta O Neto despacha Aqui para o meio de campo Presença do Fabinho Recuperação ali Do Marcos Lima Com o Ricardinho Mas a bola chegar Até o Diguinho Já rolou na esquerda Para o apoio Do Edu Silva André Cunha E Diguinho Chegada boa Do 15 Diguinho Procurou o espaço Tocou no Edu Silva Ele bateu para dentro Emerson Caiu e fez Uma difícil defesa Até pelo estado Do gramado Não há poças D'águas aparentes Mas claro O gramado está molhado Não poderia ser diferente Caiu um temporal Aqui em Campinas Por volta das 7h30 da noite Em andamento No segundo tempo Lá no Pacaembu Palmeiras e Oeste Vão empatando Em 1x1 O jogo lá começou Às 7h30 Portanto etapa final Já no Pacaembu A persistir Esse empate No intervalo campeão A gente vai mostrar Os gols A persistir Esse resultado O Corinthians Assumirá a liderança Da competição Palmeiras nesse momento Com 21 pontos O Corinthians Já jogou na rodada Tem 23 Aqui vem o Bruno Recife Toca a jogada No comando ali Para o Ronaldo Tentou girar Firme na marcação Tomou dele ali O Marcos Vinícius Guarani aperta A saída de bola Vinícius Pove Faz o toque Aqui na direção Do Diguinho Bruno Neves Chegou O Diguinho Acertou ali O Bruno Neves Falta cometida Pelo camisa 11 Da equipe do 15 Oswaldo Uma curiosidade Sobre informação Também Sobre as novas Contratações Do 15 Ontem Em entrevista A uma rádio De Piracicaba O Estevam Soares Deixou escapar Que estava trazendo Um novo zagueiro Gabriel Aí perguntaram Quem é esse Gabriel Ele até brincou Ah não É o Gabriel pensador Porque a negociação Não estava fechada E ele foi bem Desconversar Porque realmente A negociação Desandou E para o lugar Do Gabriel Que é um jogador Do Boa Esporte Vem Rafael Santos Que é um zagueiro Canhoto Segundo Estevam Soares É o Rafael Santos Salvo aqui Um erro meu De memória A memória me traindo É o do Atlético Paranaense Do Internacional Revelado na Ponte Preta É esse mesmo É ele mesmo Canhoto Rafael Santos A gente já foi buscar Aqui pela memória É o Rafael Santos Portanto Um zagueiro Pé esquerdo Realmente Jogador canhoto O 15 vai tentando Se Se fortalecer Depois de 16 17 anos longe Da primeira divisão A luta agora É para permanecer Na elite Tentativa lá Pela esquerda Do time do 15 Cruzamento Para o Adilson Bola fechada Emerson saiu do gol E praticou a defesa Campeonato Paulista No sábado Santos recebe A Ponte Preta Seis da tarde Seis da tarde ao vivo No Sport TV Domingo no mesmo horário É a vez de São Caetano E Portuguesa Tudo ao vivo Para você no canal Campeão E agora o Márcio Henrique de Góes Pegou uma falta ali Do Ronaldo Só lembrando para você Que os jogos No horário brasileiro De verão Os jogos voltarão Às seis e meia Lembrando que A meia noite Do sábado Para o domingo A gente vai ter que Atrasar uma hora Nos relógios Bola ali para dentro Adilson tenta A chegada É o Diguinho Lá no fundo Está valendo tudo Isso aí Bruno Neves Na marcação Desarmou o Diguinho Outro cruzamento Do Diguinho Tirou mais uma Domingos Ronaldo recebe Escora Vem firme Na marcação Toma dele O Diego Borges Bola com o Edu Silva E o Márcio Henrique de Góes Pegou uma falta Lá do Ronaldo Sobre O jogador Da equipe do 15 Olha aí O Edu Silva Tira a bola ali Das poças E foi empurrado Pelo Ronaldo Assim interpretou O hábito do jogo Daqui a pouco A gente vai mostrar As opções Os bancos Do Oswaldo Alvarez E do Estevam Soares Respectivamente Do Guarani Do 15 Tem a bola O Joaquim Com o Diguinho Faz a finta Escapa da marcação Do Fumagalli Parte o cruzamento Neto tira Tira ali pro meio Da área Agora tirou pro fundo Brigou pela bola Partiu um cruzamento Lá na esquerda Do André Cunha Emerson Emerson Defendeu E já repôs Na vitragem Marcou um empurrão Ali do Vinícius Bovi No Fabinho É o que marcou Aí o senhor Márcio Henrique De Góis Vamos rever Tá aí o lance Pra você conferir Preocupação aí Do Marcos Lima O Guarani vai cobrar Falta aí Com o Bruno Recife Tá todo mundo Marcado Encontrou o Ronaldo Aqui na esquerda Sai com ele ali A marcação Do Marcos Vinícius Bola rolada Pro Bruno Recife Fabinho Ronaldo A devolução Foi curta O Marcos Vinícius Esperto tomou ali Sai jogando o 15 Com o Diguinho Foi desarmado ali Olha que saída Perigosa No time do 15 Ronaldo dominou Fabinho Tá livre Bola pro Fabinho Limpou Ajeitou Fumagala E bateu Bateu Fraquinho O Anderson Caiu E fez a defesa Numa saída Errada Do time do 15 Com o Diguinho Torcedor O Guarani Se agita Aqui nas arquibancadas Do Brinco de Ouro Vem de novo O Bugri Com o apoio Do Bruno Recife Fabinho Tentou calcanhar Ali Bola curta Pro Danilo Sacramento Tomou bem O Vinícius Bov Sai o 15 Aí na jogada Do Ricardinho Recebe Edu Silva Bola muito forte Tranquila Pro domínio Do goleiro Emerson Renato Leal 10 minutos Que tal o começo Do jogo Aqui em Campinas Renato Legal Bastante movimentado O Guarani Dentro daquela proposta Habitual De trabalhar Principalmente Com o Danilo Sacramento Aqui pela esquerda Que recebe Uma atenção Toda especial Do Marcos Lima Principalmente Porque É um homem Que procura Criar um pouco Mais as jogadas E o Estevam Soares Amou Um falso 4-5-1 Porque O O Diguinho Também chega Para auxiliar O Adilson O próprio Cunha Enfim Esses jogadores Dando um pouco Mais de consistência Do meio de campo Para frente A equipe Do 15 Enquanto o Renato Falava A gente mostrava Ali as expressões Dos dois treinadores Do Vadão E do Estevam Soares Aliás Amigos De longa data Né Dá para a cobrança Da falta Ali o Fumagalli Cobrou mal O Fumagalli De presente Ali para o Adilson Goiano Desarmando Para o time do 15 Bola parou Na poça D'água Lançamento Na direção Do Adilson A sobra De bola Corta ali A defesa Do Guarani Com Wellington Monteiro Volta o 15 Aqui na direita Trabalho Do André Cunha Toca por dentro No Marcos Lima Ergueu a cabeça Viu o Edu Silva Livre Lá pela esquerda A profunda jogada Na direção Do Diguinho Parte o cruzamento A bola bate Na marcação E na sequência Último toque Do Bruno Pérez O Márcio Henrique De Góes Está marcando Lateral Para o 15 O Fumagalli Foi ali Falou com ele Ele já também Chegou firme Ao pé do ouvido Ali do camisa 10 do Guarani Trabalha Lá pela esquerda O Diguinho O desarmado Pelo Bruno Pérez O Fumagalli Faz o lançamento Encontrando o Ronaldo Chega bem Na marcação Diego Borges Lateral Para o Guarani Cobrar Sexta tem duela Entre os dois melhores Ataques da Superliga Masculina de vôlei Vôlei futuro E Minas Nove da noite Ao vivo No Sport TV Antes pela Superliga Feminina Tem vôlei futuro E Pinheiros É o melhor Do vôlei do mundo Em destaque Nos canais Sport TV Lateral cobrado Lá na direita Tentativa lá Do Danilo Sacramento Ele girou Cruzou A bola ficou ali Para o Diego Borges Edu Silva Danilo Aperta na marcação Edu despacha Boa recuperação Do Domingos Chegando antes Que o Adilson Bruno Pérez Fez o corte Ali no Adilson Mas recomeça No meio de campo Com o Neto Lançamento Para o Ronaldo Escora Para o Fabinho Toca no Fumagalli Adilson Goiano Chega Diego Borges Completa Bola vai sobrando Na direita Lá com o Bruno Pérez Danilo Ele e o Marcos Lima Que é a sombra dele Recuperação ali Roubada de bola Do Marcos Lima Ricardinho Já rola aqui na direita Vem para o jogo Vinícius Bov André Cunha Dispara o Vinícius Bov Mete a bola por dentro Chega bem na marcação Ali tirando o Neto E agora uma solada ali Uma falta mais forte Cometida pelo Adilson Goiano Sobre o Ronaldo O hábito pegou a falta Olha aí o lance Chegou disposto ali O Adilson Goiano Não aliviou não Ele acerta a bola Mas foi imprudente Muito forte a chegada Guarani trabalha com o Fabinho Tem dificuldade para girar ali Faz a jogada no meio Onde está o Bruno Neves Carrega o time para o ataque Boa A bola do Bruno Neves Aqui para o Bruno Recife O cruzamento Ficou na marcação ali Do Marcos Vinícius Manda para frente aí O capitão que insista Quem domina é Adilson Ricardinho Faz a inversão Na direção do Edu Silva Vem embora o time do 15 Ali com o André Cunha Pelo meio Diguinho passou O André meteu a bola Atrás para o Diguinho Bruno Recife cortou Sobra de bola do Neto Lançamento lá para o Ronaldo Já chegou na marcação Diego Borges Ronaldo prendeu Foi para o chão Falta em cima dele Está na bola ali O Fumagale Enquanto você revê O lance aí Do Diego Borges Com o Ronaldo Posta de bola Para o Guarani Pouco além da linha Que divide o campo Vem para o jogo Wellington Monteiro Danilo Sacramento De primeira Para o Bruno Recife Fez a finta Mas foi derrubado Ali pelo Vinícius Bov O Márcio Henrique de Góes Marcou a falta Que favorece a equipe E aí o cumprimento ali Do Márcio Henrique de Góes Com o Estevão Soares A falta foi Em frente ao banco Exatamente Olha o Estevão ali Sinalizando ali Bruno Recife Corta bem a marcação Com o Marcos Vinícius Danilo e Bruno ali Contra um do 15 E é mais uma falta Agora do Marcos Lima No Bruno Recife Jogadores do 15 Pressionam Está caído Bruno Recife E a falta marcada Para a equipe Do Guarani Olha aí o lance Vamos ver de novo Olha aí A chegada Firme ali Falta Falta lá Para dentro Da grande área Aí o Banco do Guarani As opções Do técnico Vadão Juliano O Banco do Guarani Tem o Juliano O André Leone O William Favone Tiaguinho Fabrício Bruno Mendes E o Max Pardalzinho Daqui a pouco A gente mostra O Banco do 15 Vai para a cobrança O Fumagali Bola perigosa Desviada ali Na direção Do Danilo Sacramento Brigou por ela O Neto Arbitrage Está marcando Falta de ataque O Banco do 15 E agora As opções Do Estevão Soares Aí estão elas Gilson Glauber Alcir Marlon Alex Kazumba Cafu E Savoia Aí o Banco do 15 De Piracicaba E o torcedor do 15 Olha aí São 60 70 quilômetros Aproximadamente Pouco mais Pouco menos De Piracicaba A Campinas Uma distância Pequena Convenhamos Para a grande paixão Aí do torcedor De Piracicaba Posta de bola Para o 15 Aqui na Lado direito Do ataque Lado esquerdo Da defesa Do Guarani Cobrança Para o Ricardinho Foi falta dele Ali sobre o Wellington Monteiro Sport TV O canal Campeão HSBC Um mundo novo Está emergindo Faça parte dele Vai fazer a cobrança O time do Guarani Com o Emerson Você viu ali O Estevão Soares E o goleiro do Bugri Vai bater essa bola Lá para o campo De ataque Toca de cabeça Bruno Neves Tira de lá Mais uma vez A zaga Com o Diego Borges Saiu jogando errado Agora o Bruno Pérez Recuperação Do time do 15 A bola foi forte Mesmo assim Deu certo Está saindo o Emerson Ali A bola tocou Por último No André Cunha Tiro de meta Apenas Para o time do Guarani Cobrar Campeonato Português Nesta sexta 5h15 da tarde Tem Marítimo E Leiria Ao vivo No Sport TV 2 18h30 Renato Leal Um jogo de muita marcação Essa é a prioridade Da equipe do 15 Congestionando O meio de campo E se for possível Fazer um contra-ataque Realmente tem saído Principalmente Pelo lado esquerdo Com o Diguinho E com o André Cunha Agora o Guarani Tem dificuldade Para criar Muito bem marcado O Danilo Sacramento Que é o principal Articulador da equipe Por isso o jogo É absolutamente igual Aqui em Campeões Olha aí Aposta de bola 37% Para o Guarani 63% Para o 15% De Piracicaba Time visitante Bem mais Com a bola nos pés Os números 70% De bola Rolando É realmente Um bom percentual Sai jogando O time do Guarani Aqui na esquerda Vem para a jogada O Bruno Recife Continua no Pacaembu Um a um Palmeiras e Oeste Corinthians vai Virando a nona rodada Na liderança A persistir Esse empate Lá no Pacaembu Aí o Domingos E esse empate Do Palmeiras Leva o Palmeiras A 21 pontos Dá ao Guarani A possibilidade Em vencendo o 15 De assumir A vice-liderança Porque aí o Guarani Chegaria aos 22 Palmeiras de líder Pode até perder Duas posições Na rodada A bola vai sobrando Ali com o Neto Ele faz a finta No Adilson Toca para o Danilo Sacramento Que manda para frente Ganha mais uma Ali o Marcos Vinicius Atrapalha o Adilson Goiano Tomou dele O Ronaldo Fuma a galha Sempre procurando O Fabinho Sempre bem postado Ali tirou mais uma O Camisa 3 O Marcos Vinicius É lateral Para o Guarani Tá aí o Fabinho Com vários centímetros A mais de estatura Atrás dele Ali o Marcos Vinicius André Cunha Ou a bola metida Para o Adilson André Cunha Tomou a trombada Ali do Neto O Adilson jogou Para cima do Domingos Individualizou a jogada Ali o Adilson Chegou bem na cobertura A defesa está com o Neto Sai jogando aí O Bruno Neves Esse é o Bruno Pérez Fuma a galha Volta a jogada No Bruno Pérez Ali o campo Está mais complicado Realmente Ali a bola Está parando Nas poças Sport TV O canal Campeão Quilômetros de vantagens Ipiranga Agora com desconto No combustível Jogo encerrado No Pacaembu Palmeiras 1 Oeste também 1 Resultado final Já já no intervalo Campeão Você vai conferir Os gols aqui Oeste fez primeiro Palmeiras é quem empatou Veja ali a flechinha Apontando Palmeiras Caindo uma posição Nesse momento É o segundo colocado Daqui a pouco No intervalo Campeão Gols dos estaduais Para você curtir Bola metida Na direção Ali do Adilson Domingos Esticou-se todo Para atirar Tenta sair jogando O time do Guarani Sobe a marcação 15 Bruno Neves Bola para o Wellington Monteiro Faz boa finta Limpa o lance Mas é desarmado Pelo Adilson Goiano A sobra é do Bruno Pérez Já retoma a zaga Do 15 Aí com o Diego Borges Neto ganha o lance Do Adilson Já faz o passe Aqui para o Bruno Recife Fuma a galho Recebe Bruno Neves Abertura para o Bruno Recife Encarar a marcação Do Vinícius Bovi Puxa no pé direito Faz o cruzamento Lá para o Danilo Sacramento Cortou a defesa Bota no peito Fuma a galho Toca no Wellington Monteiro Arruma para o Bruno Recife Guarani fica rondando Ali a grande área do 15 Que se fecha bem Fabinho Mais uma boa antecipação Ali do zagueirão Marcos Vinícius É lateral Para o Bugri Boa visão Boa invertida Do Wellington Monteiro Com a bola um pouquinho A bola um pouquinho mais pesada Uma falta no campo de defesa Sobra do Domingos Sobra do Domingos Wellington Monteiro para o Danilo Sacramento Escorou bem no meio Recebe Bruno Recife Está procurando o Fabinho Aqui na esquerda Parte para cima do Vinícius Bovi o Fabinho Na jogada individual Meteu a bola para o Bruno Recife Marcos Vinícius Mais uma vez Apareceu bem ali para cortar Aí de novo o Bruno Calcanhar para o Fabinho Na dividida com o André Cunha O André Cunha Chegou um pouquinho atrasado O Fabinho é ligeiro A beça O André Cunha chegou Uma fração de segundo atrasado Não tocou na bola Tocou no Fabinho Falta que pode levar perigo Ao gol do Wanderson Vamos ver Olha aí A bola já estava ali na frente O André Cunha chega E acerta o pé direito Ali do Fabinho 16 faltas 6 do Guarani 10 Foi a décima do 15 De Piracicaba Os números do canal Campeão para você Estatística do jogo Guarani 0 15 de Piracicaba 0 Está preparado para a cobrança O Fumagali Partiu uma bola fechada Desviou na barreira Que bola venenosa E a arbitrage Está marcando falta de ataque Está machucado aí O Wanderson Sport TV É o canal campeão Vivo Chip Cobertura e economia Para você falar muito A gente mostrou aí por um ângulo fechado O Neto fazendo a carga ali No Wanderson O Estevam Soares aproveita ali O Ricardinho toma uma aguinha E o Estevam aproveita para orientar o seu camisa 10 Enquanto o Wanderson vai se recuperando 26 e meio 26 e meio Vamos ouvir o Renato Leal 0 a 0 aqui em Campinas Já terminou no Pacaembu Palmeiras de Oeste 1 a 1 Já já no intervalo campeão Os gols Desse tropeço do Alviverte Dentro de casa Diante da equipe de Itápolis E o pedido do Estevam Soares ao Ricardinho Muito provavelmente Para se movimentar um pouco mais Ali à frente do lado esquerdo Tem a boa participação do André Cunha E do próprio Diguinho Falta o Ricardinho Entrar um pouco mais no jogo Fazer esse tipo de participação Porque o Adilson Que na teoria é o único homem De ataque Fica isolado Então precisa encostar um pouquinho mais Para dar essa assistência a ele ali Guarani continua bem Tem mais posse de bola Tem procurado mais ir ao ataque O Fabinho Faz uma boa participação Aqui pelo lado esquerdo E o Danilo Sacramento É o homem que tem a obrigação De criar um pouco mais as jogadas E mais uma vez revendo a jogada A gente pode observar que O Neto pisa no pé esquerdo Do Anderson É exatamente por isso A gente está vendo aí O Oswaldo Alvarez O Vadão Exatamente por isso Que o atendimento Um pouco mais demorado O Anderson Agora ele está colocando ali A chuteira Está se arrumando ali Colocando as luvas Oswaldo Realmente foi um pisão do Neto Ali no pé Do Anderson Goleiro do 15 Tiago Maranhão Essa conversinha do Estevam com o Ricardinho Foi também para o Ricardinho ajudar Na marcação do meio de campo Do 15 Ele disse que o Guarani Inverte muito o jogo Troca muito de lado a bola E os laterais Sempre acaba sobrando Um lateral do Guarani Ele que é o meio de campo Do 15 Atento a isso Todos os detalhes Todas as informações Ali à beira do gramado Dos repórteres Do Canal Campeão Joana de Assis Acompanhando tudo Do Bugri E o Tiago Maranhão Trazendo tudo Do Inhoquim Que vai para o ataque Lá com o Ricardinho O Diguinho foi puxado Está pedindo já O cartão ali E o Márcio Henrique de Góes Está mostrando o cartão Para o Bruno Neves O Ricardinho tocou a bola Para o Diguinho Vamos ver de novo E o Bruno Dá um puxão discreto Ali Nem tanto Não tão discreto Assim Mas o Márcio Henrique Pegou bem ali O puxão Pela manga direita Da camisa Ali E deu amarelo Para o número 7 Do Guarani O Bruno Neves Bem aplicado o cartão também Veja aí Essa imagem Da câmera colocada Atrás do gol Defendido pelo goleiro Emerson E aí No detalhe Fechadinho Para você Expressão do Emerson Está gritando ali Com o Domingos E o Ricardinho Está preparado Para a cobrança Apesar da distância Falta pode Levar perigo Ao gol do Guarani Está na bola O cabis a 10 Ricardinho Partiu Bateu Bem no canto Emerson Caiu Não há desvio Tiro de meta Sport TV O canal O campeão Bravo T-Jet Com motor turbo E sistema overbooster Campeonato Paulista No sábado Santos recebe A Ponte Preta Seis da tarde Ao vivo Pelo Campeonato Paulista No Sport TV No domingo No mesmo horário A vez de São Caetano E Portuguesa Lembrando que O horário brasileiro De verão Termina neste sábado Portanto A meia noite Todo mundo Voltando o relógio Para as 11 horas Vai terminar O horário brasileiro De verão Jogos portanto Retornando Para o horário Da seis e meia Que você também Está acostumado Tem falta Tem falta o Guarani Aqui pela esquerda Da defesa O Wellington Monteiro Ameaçou cobrar Lá na frente Mas trabalhou curto Com o Neto Bola chega Até o Bruno Recife Faz o passo Para o Danilo Sacramento Vem com ele O Marcos Vinícius O Danilo vai apertar Ali o zagueirão Essa bola Não tem força Ali para sair Não Por isso que o Marcos Vinícius Bateu para frente Houve um puxão Ali em cima Do Wellington Monteiro Deu a lei da vantagem O Marcos Henrique de Góes Passe do Domingos Errado Para o Bruno Pérez E a poça d'água Driblou O lateral do Guarani Lançamento aqui Na entrada Na grande área Para o Diguinho Ele está se arrumando Para encontrar um espaço ali Voltou no Edu Silva Vai para a área O Adilson Edu Silva Trabalha de novo Ali na meia esquerda Com o Diguinho Olhou Fez o passe Cortou Domingos Vai chegar o Edu Silva Lá no fundo Ele e o Bruno Pérez Cruzamento Bola boa Não saiu O assistente Está marcando ali Tiro de meta Vamos ver Olha aí Me parece que a bola Realmente saiu inteira Foi bem ali O assistente Número 1 Enquanto o Vadão Aproveita para instruir O time aí O Risser Jaruzzi Correia Foi quem marcou Corretamente O tiro de meta Recebe Fumagalli O Vadão está gritando Os óbvios Justamente que ele sentiu O Guarani se encolher Um pouquinho na defesa Então está pedindo Para o time Que ser mais corajoso E mais para frente Principalmente pedindo ajuda Para o Bruno Neves Ali no meio de campo Vai para o jogo O time do Guarani Mais uma lei da vantagem Observada ali Pelo Márcio Henrique de Góes Daqui a pouco O Renato fala aí A Joana trouxe Informação O Vadão não está animado Não está contente não Bola do Fabinho Para o Ronaldo Esputa o lance ali Com o Marcos Vinícius Também com o Edu Silva No que ele tentou O passe para o Fumagalli A bola foi curta Tentou sair jogando O Marcos Vinícius Também tocou na bola Aí forte demais Lateral que o Guarani Já cobrou Porta de cabeça O Edu Silva Mas está de presente Ali para o Wellington Monteiro Danilo Sacramento Ronaldo Fumagalli Cruzamento é para o pequenino No Fabinho Bola pelo alto Ali para o Fabinho Fica complicado Emerson vai sair aqui Porque o Adilson Vem chegando A bola Vai Dentro do limite Da grande área Para o goleiro do Guarani Fazer a defesa Renato Leal Vadão ali Meio na bronca Com o time É a leitura do Vadão É correta O Guarani de fato Deu uma encolhida Mas principalmente Percebeu que O 15 está jogando Nos erros do Guarani Quando tem passe errado Principalmente lá do outro lado Lá do direito Do ataque do Guarani Onde o gramado Está um pouco mais comprometido Às vezes a bola Fica parada Trava E isso possibilita Contra golpes Da equipe do 15 Já trouxe muito perigo Em duas oportunidades Por isso Essa Esse presta atenção Do Vadão A todo o time Trabalha o Fabinho Aqui pela esquerda Aqui o gramado Está mais seco Dá para trabalhar melhor Bruno Recife Cruzamento foi fraco Pegou mal na bola O Bruno Recife Olha o Marcos Vinícius Ali a poça d'água Foi esperto O Marcos Vinícius Aí deu tempo Olha só o que aconteceu O Fumagalli já vinha tomando dele Foi muito bem Ali rápido Na reação O Marcos Vinícius Para evitar Com que o Fumagalli Dominasse Bola para o Bruno Pérez Cabe outro chute Ele puxa na canhota Bate para o gol Sport TV O canal campeão Novo Clearman Campeão brasileiro Contra caspa Coceira e oleosidade Sexta-feira Tem duela Entre os dois melhores Ataques A Superliga Masculina de vôlei Vôlei Futuro e Minas Nove da noite ao vivo No Sport TV Antes pela Superliga Feminina Tem vôlei Futuro e Pinheiros É o melhor Vôlei do mundo Em destaque Nos canais Sport TV Cabeça na bola Ali do Edu Silva Fabinho tenta Uma disputa Com o Diego Borges Marcos Vinícius Toca aqui Para o Vinícius Bov Vem para o jogo André Cunha Sobra do Marcos Lima Escapa da falta Ali do Danilo Sacramento Prende Joga curto Com o André Faz o giro Em cima Do Wellington Monteiro O passe foi Para o Vinícius Bov Arbitragem Marcou um empurrão Ali do Bruno Recife No Vinícius Bov Poste de bola Para o Quinze No campo ofensivo Cobrança rápida Do Marcos Lima Do Marcos Lima Quinze Na entrada Na entrada da grande área Dominou ali o Domingos E botou para o Ronaldo O Ronaldo O Magalho O Magalho Em maio Pelo quique da bola Pelo quique da bola Tirou de lá O Marcos Lima Já retoma aqui O Wellington Monteiro Ful Magalho Ful Magalho Ful Magalho Boa bola para o Bruno Recife Ronaldo Já ergueu o braço ali Bruno tocou a bola por baixo Para o Danilo Sacramento Está mandando seguir ali O Márcio Henrique de Goiz Diguinho e Edu Silva Os dois vão se arrumando Vão trabalhando lá pela esquerda Prendeu muito a bola ali O Diguinho acabou desarmado Pelo Bruno Neves Embora para o apoio aqui O Bruno Recife Toca para o Danilo Sacramento Fabinho busca a jogada Danilo faz o passe no Fabinho Já vem com ele O Marcos Vinicius Foi para o chão o Fabinho ali Mandou seguir o Márcio Henrique de Goiz Mais um passe errado do André Cunha Bola de graça ali para o Wellington Monteiro Bruno Neves Danilo Bola para o Bruno Pérez Vai fazer o cruzamento na direção do Ronaldo Muito forte Mergulhou Tirou o Vinicius Bove E arremesso lateral apenas para o Guarani Sport TV O canal campeão Brahma O sabor do futebol Tem poste de bola O Wellington Monteiro Arredonda ali para o Danilo Sacramento Começa tudo com o Neto Só para completar a informação Quatro times subiram no ano passado Além de Guarani e 15 que fizeram a final Também Catandu vence em comercial Se não o pessoal de Catanduva E o pessoal Alvinegro de Ribeirão Preto Vai ficar bravo comigo e com toda a razão Foram quatro que subiram Fabinho Partiu na velocidade Deixou o Vinicius Bove pelo caminho Mas o Marcos Vinicius Mais uma vez na cobertura Tocou a bola pela lateral Bruno Recife Tem pouco espaço para trabalhar Tocou a bola para o Fabinho Chega o Danilo Sacramento Tirando o cruzamento para o Romaldo Defendeu o goleiro Na sequência o Edu Silva Tirou na disputa ali com o Fumagalli Agora o Neto engrossou Sobra do Adilson Recuperação do Neto A sobra de bola do André Cunha Com o Ricardinho Ela defesa no Anderson ali No reflexo Ricardinho Um bolão do Ricardinho para o Edu Silva Chegada é boa do 15 Cruzamento O Neto mergulhou para cortar O cruzamento do Edu Silva Também era bom para a penetração Ali do Ricardinho Fabinho Danilo Marcado ali pelo Marcos Lima Trabalha com o Wellington Monteiro Que devolve Ficou meio sem opção ali O Danilo Sacramento Praticamente cifou a bola Daqui a pouco o intervalo campeão Tem gols nos estaduais Fique ligado Não perca o intervalo campeão Vamos ver de novo o lance do Ronaldo A bola bem metida pelo Danilo Ronaldo ganhou do Diego Borges Fiz a bela defesa do Anderson ali No reflexo Cabeçada do Ronaldo ali Quase um passo Fora da pequena área ali Quase sobre a risca da pequena área Diguinho Ameaça a bater Adianta demais Foi desarmado ali pela marcação do Bruno Pérez O Magalho já olhou para o Fabinho Bola muito forte para o Fabinho Vinícius O Magalho já olhou para o Guarani Faz o desarmar A bola não vai sair não Olha o Fabinho ali Tentou uma finta ali A bola tocou na cabeça do Marcos Vinícius Lateral para o Guarani 42 O torcedor do Guarani Na expectativa E o torcedor do 15 também Passamento do Marcos Vinícius Aqui para o Adilson O Marcos está marcando falta do Neto Renato Leal Aniamos para o final do primeiro tempo 0x0 Olha a galera do 15 aí Girando as camisas Também presente aqui ao Brinco de Ouro Presta atenção do Oswaldo Alvarez A todo o time Realmente colocou a maioria em condição de Criar um pouco mais Um pouco mais atentos os jogadores Principalmente porque o Danilo se aproximou Mais do Fabinho O próprio Bruno Recife também se apresentou por ali Na melhor triangulação do jogo Quase o Ronaldo abriu o placar aqui na cidade de Campinas E o 15 de Piracicama fica ali Marcant se posicionando para tentar contra golpe Já com o Diguinho fez uma ótima conclusão E aí foi aquele negócio de só torcer da parte do Emerson Por isso o jogo é muito igual aqui 3 minutos Nós vamos até 48 A informação do Thiago Maranhão O Marcos Lima bateu ali A bola rolando E agora o Márcio Henrique de Góes ali Deu aquela bronca discreta porque ele chegou ali pertinho do Edun Silva Mas foi firme ali Bandeira está marcando impedimento do ataque do 15 Campeonato português nesta sexta 5h15 da tarde tem Marítimo e Leiria ao vivo no Sport TV 2 Daqui a pouco tem um intervalo campeão hein Tem gols dos estaduais para você Palmeiras tropeçou no Pacaembu 1x1 com o Oeste Aqui vem o Bruno Pérez Foi para o chão Tirou de lá o Diego Borges Devolveu o Bruno Neves Fuma a gala e bota para o alto E o Anderson sai do gol para fazer a defesa Trabalha Ricardinho E o 15 vai tocando a bola no campo de defesa Lançamento do Vinícius Bovi Na penetração do Marcos Lima No brinquedo em serviço Neto Chuta a bola para fora Lateral Olha só Bruno Neves Perdão Bruno Pérez e o Diego Borges E a revoada ali De quero quero Todos os lances Todas as imagens para você curtir o futebol aqui no canal campeão Tinha mais quero quero do que jogador naquela imagem aí Tem um time inteiro aqui Oswaldo É Joana de Assis Na imagem que nós mostramos aqui Eu contei três assim E dois jogadores na disputa né O Bruno Pérez Com o Diego Borges Eles devem ficar bravos Eles devem imaginar o que que esse pessoal está fazendo aqui No nosso cantinho Ele já se esconderam aqui Estão atrás do banco agora de reservas Tem falta para cobrar o Guarani com o Wellington Monteiro Mas a cobrança curta ali para o Danilo Sacramento Recebe de novo o Wellington Aí o Bruno O Wellington Com a bola escorada do Ronaldo para o Bruno Recife Fabinho se meteu lá de centroavante A bola é por baixo O Ronaldo não dominou Pegou meio na canela do Ronaldo É só tiro de meta para o goleiro Anderson fazer a cobrança Vamos chegando a 46 Dois para terminar o primeiro tempo Já já tem o intervalo campeão hein Hoje sai o segundo finalista da Taça Guanabara do primeiro turno do Campeonato Canota Sai o adversário do Vasco Que ontem de virada eliminou o Flamengo Dois a um Hoje sai o finalista entre Fluminense e Botafogo Falta em cima ali do André Cunha Marcou o Márcio Henrique de Góes Marcos Lima deu uma olhadinha lá para o do Silva Mas mudou de ideia Essa cobrança para o André Cunha Trabalha Ricardinho Prende a jogada Toca no Marcos Lima Chega a marcação do Fumagalho Marcos faz o corta-luz Ricardinho recebe Toca a jogada no Diguinho Habilidoso Deixa dois adversários pelo caminho Edu Silva abre lá O Diguinho fica pensando Mete a bola para o André Cunha De primeira Chegou bem o Wellington Monteiro para cortar Se atrapalha o Guarani na saída Retoma Marcos Lima para o 15 Faz o passe para o Vinícius Pove está pedindo lá dentro da área o André Cunha Olha o Vinícius Olhou e meteu a bola lá na direção do André Cortou Bruno Neves Chegou na sobra Adilson Goiano Ele é volante Mas também pode tentar chutar para o gol Por que não Tiro de meta apenas para o Emerson cobrar Agora um detalhe Marcos Lima fazendo uma partida impecável Na marcação Não deixando o Danilo Sacramento ter liberdade E aí está Marcio Henrique de Góes Apontou o centro do campo Fechou a primeira etapa aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa em Campinas Numa rodada do Paulistão 2012 Guarani 0 15 de Piracicaba Também 0 O placar da primeira etapa Apita um árbitro com a saída do 15 Bola rolando Vamos para o segundo tempo Numa rodada do Paulistão 2012 Guarani 0 15 de 0 O placar da primeira etapa E o Domingos Manda para a frente E é a primeira bolinha da noite Tem gol do futebol Gol da Catando vence Catando vence Tiago Mineiro Catando vence 1 Guaratinga está 0 Esse jogo está no comecinho Essa partida começou às 9h50 Primeira etapa Catando vence Catando vence 1 a 0 No Guará Guaratinga está aqui nesse momento É o último colocado Aliás o próximo adversário do Guarani Tentativa aqui na esquerda Tudiguinho A bola saiu E arremesso lateral para o Guarani cobrar Voltou a chover A gente está mostrando aí Imagens fechadas O Estevão Soares Voltou a chover aqui em Campinas Sai para o jogo o Guarani Bola metida do Danilo Sacramento Lá para o Bruno Recife Boa Edu Boa Edu Acelera jogado o Bruno Recife Trabalha com o Fabinho Faz a ultrapassagem o Bruno A bola bateu ali na marcação do Vinícius Bov Bruno voltou com o Fabinho Tentou o passo para o Fomagalli Cortou o Marcos Vinícius Recuperou o Wellington Monteiro Vem para o jogo o Bruno Pérez Boa Fim está na marcação ali Fez a jogada com o Danilo Sacramento Fabinho Bruno Recife faz a ultrapassagem Bola para ele Cruzamento cortou Marcos Vinícius Adilson Goiano Anda para frente Wellington Monteiro Ajeita e o Bruno Neves Recomeça o jogo com o Domingos Bruno Pérez A torcida do Guarani Tenta incentivar o time O Bruno toca no Fomagalli Ele bate O cruzamento Toca no Edu Silva Escanteio para o Guarani Aí o público presente aqui E olha Pelo que choveu Hora e meia Uma hora antes do jogo O público é muito bom Choveu naquela hora Que o torcedor Começa a se definir Se decidir a sair de casa Cobrança do Danilo Sacramento O escanteio Olha o Anderson ali Evitando um gol olímpico Do Danilo Sacramento Que cobrança de escanteio Do 8 do Guarani Olha o Anderson aí Foi bem o goleirão do 15 Uma bola venenosa Todo mundo espera Um cruzamento aberto Bruno Recife Erra o passe Marcos Vinícius Manda para frente Wellington Monteiro Tem dificuldade Não domina A sobra do Ricardinho Faz a jogada com o Diguinho Faz a transição O 15 O Diguinho inverte Boa A bola na direita Era na direção Do André Cunha Apareceu bem Voltando ali Para marcar o Bruno Recife Fumagale Lançamento para o Fabinho Tira Vinícius Covi Sobra do Bruno Neves Toca no Fumagale Está pedindo aqui O Danilo Sacramento Já fez a ultrapassagem O Bruno Pérez Guarani vem chegando Para o ataque 15 se fecha na marcação O Bruno vai fazendo A jogada individual Boa bola para o Danilo De primeiro cruzamento Tirou de primeira Também o Diego Borges André Cunha Foi para o chão Pediu falta Mandou seguir o árbitro Fabinho Parte para cima Do Vinícius Bovi Bruno Recife Passou ali Cruzou Romaldo Meteu a cabeça Na bola Houve um desvio Segundo a arbitragem Está marcando Escanteio O árbitro Márcio Henrique de Góes E o torcedor O Guarani Se anima Grita o nome Do time Você viu ali Rapidamente Os dois zagueiros Do Guarani O Domingos E o Neto Indo para a área Danilo Sacramento E Ronaldo Também são os quatro Do Búlgar Ali dentro Vai partir Fuma Gale Bola perigosa Sobre o toque Gol É de Domingos É do Guarani Quatro minutos Do segundo tempo Essa bola parada Tem sido quase que mortal Do Guarani Contra os aniversários Olha a batida Do Fuma Gale Dá uma olhada Onde foi o Domingos Mais alto Do que até o Anderson Com as mãos Vamos ver de novo Tem uma casquinha De cabeça A bola caiu No canto esquerdo Do goleiro O Domingos Comemora muito O Guarani No começo Do segundo tempo Faz um a zero Aqui Sobre o 15 De Piracicaba Renato Leão E o time Atendeu o embalo Da torcida Foi pra cima Conseguiu aí Abrir o placar E o Domingos Que coisa impressionante Vivendo uma fase Extraordinária Contrariando muito O que projetou Vários Especialistas Do futebol É o segundo Dele né Joana Exatamente Antes do jogo É o Domingos O Profeta Ele tava trocando A chuteira dele Que ele estava Muito apertado Eu falei Tá trocando Colocando a chuteira De chuva Ele Pois é Chuteira da sorte Quem sabe hoje Eu não faço um gol De cabeça Não acreditei Não acreditei E fez mesmo Domingos Ali uma contusão Um pouco mais séria A gente vai aguardar E pra quem não se lembra Esse é o segundo gol Do Domingos Como muito bem Informou a Joana Olha o lance Olha aí O momento da contusão Ali do Diego Borges Na disputa com o Ronaldo Um lance de jogo Nada mais do que isso Completando O primeiro dele Com a camisa do Guarani Foi um gol de Atacante Com qualidade Com técnica Foi contra o comercial Na rodada anterior Ele dominou no peito E fez um gol de voleio Lá em Ribeirão Preto Jogo paralisado aí Para o atendimento Ao Diego Borges Sport TV O canal campeão HSBC Um mundo novo Está emergindo Faça parte dele Vamos ver mais uma vez O gol Olha a batida Do Fumagalho E a chuva Que aperta Olha o Domingos Subida dele Foi muito firme Ali né Esteban Suárez Já está conversando Com alguém ali Do banco Da equipe do 15 É o zagueiro Alcir De jeito que não Vai dar para o Diego Verdade Tiago É o Alcir ali Parece que A contusão Do Diego Borges Mão na Quando o atleta Olha aí de novo Ele estica muito a perna E já cai ali Imediatamente É É o movimento ali Leva Ao extremo ali O movimento um pouco Mais brusco Do atleta Está aí o Diego Borges Contusão na virilha É problema Já está no jogo O Alcir Camisa número 14 Está indo para o jogo Aí O zagueiro da equipe Do 15 A substituição Promovida Forçadamente né Pelo Esteban Soares Saindo portanto Machucado Diego Borges É para o jogo Bruno Pérez Faz o toque Para o Romaldo Ajeita ali Com o Bruno Neves Bola bateu No diguinho Bruno voltou Com o Bruno Pérez Recupera o time Do 15 Ricardinho Veja o toque Muito curto Aqui para o Edu Silva Ganha bem O Bruno Pérez O Guarani hoje tem Bruno Pérez Bruno Recife E Bruno Neves Respectivamente O 2 O 6 E o 7 Já já o Esteban Vai mexer no ataque Ele gritou Traz o Argentino Lá para mim O Argentino É o Savoia Gustavo Savoia El Potro Como é conhecido Marcos Lima Ricardinho tenta a jogada É habilidoso Escapa da marcação Do Bruno Neves Gira Fica procurando alguém Encontra ali o diguinho Bruno Pérez Faz o desarme Wellington Monteiro Rola boa Do Wellington Monteiro Para a velocidade No Fabinho Defesa do 15 Está meio desarrumado Olha que bola boa Do Fabinho Para o Ronaldo Puxou Bateu Para o gol Anderson Caiu E fez a defesa Rapidamente Concluiu a jogada O Guarani Uma Duas divididas Melhor para o 15 Aí o Ricardinho Ameaçou um calcanhar Ali Para o André Cunha Fica com a bola O camisa 10 Do 15 Aí a virada Do André Passa errado Mais uma De graça Ali para o Bruno Pérez Ronaldo Danilo Deu uma olhada Aqui o Fabinho Está marcado Pelo meio Fez a jogada Lá com o Bruno Recife Ronaldo De costas Para a marcação Ali do Marcos Vinícius Mesmo assim Ele se arruma Ali Toca para o Bruno Bruno e Danilo Danilo e Ronaldo Troca passes O Guarani A bola foi curta Do Danilo Para o Wellington Monteiro Boa presença Ali do Marcos Lima Dominou E vai levando O 15 Para o ataque Vinícius Bovi O Adilson Boiano Orientou O Ricardinho E virou Aqui para o Edu Silva Bola metida Na direção Ali do Adilson Chega bem O Bruno Neves Dividiu Forte ali Com o Edu Silva O Márcio Henrique de Góes Marcou uma falta Pela sinalização Ali Marcou uma falta Para o 15 Vamos ver o lance Eu tenho a impressão Que Aí é uma dividida Mais forte Do Bruno Neves Com o Edu Silva Tive a impressão Até que ele marcou Num lance anterior Esse aí Foi aí Falta cometida Ali Em cima do Adilson Mexeu 15 Né Tiago Mexeu Já entrou Gustavo Savoia 30 anos de idade Natural de reconquista Na Argentina E de Guinho Mancando Está no banco de reservas Saiu de Guinho Que falava Para o nosso Tiago Maranhão Vamos fazer um gelinho Lá Mas não teve jeito Não Sentiu realmente A contusão Cobrança de falta Do Ricardinho Bola pelo alto Subiu Neto de cabeça Ele e o Savoia Toque do zagueiro Do Guarani Cumprimentado Aí pelo Eberson Escanteio Para o 15 Aqui pela esquerda Aí está Gustavo Savoia E a gente confirma Uma alteração A entrada do Gustavo Savoia É a saída do Tiguinho Cobrança do Ricardinho Abitragem marcou Um puxão Ali Uma falta de ataque Oswaldo Oi Joana Em cima dessa alteração Do Estevam Soares O Vadão já avisou o time É o seguinte Estão colocando outro atacante Então atenção Que vai sobrar espaço No meio de campo Principalmente nas laterais Atenção aí Então já avisou todo mundo Renato Leal O assunto é seu É Alô Fabinho Alô Bruno Pérez Alô Bruno Recife É com vocês O Vadão já fez o desenho E com a entrada do Savoia Ganha um pouco mais De movimentação lá na frente A equipe do 15 A tendência é que o jogo Fique ainda mais corrido E evidentemente melhore Mais uma roubada de bola Do Marcos Vinícius E aí o Fabinho puxou O camisa 3 do 15 Está aí o Oswaldo Alvarez É a quarta passagem do Vadão Pelo Guarani Na última Claro Anterior a essa Levou o time de volta A primeira divisão Do futebol brasileiro Na série B de 2009 Fez uma campanha Espetacular Foi vice-campeão Ficou atrás do Vasco da Gama Em 2009 Neto Olha o Neto fazendo a jogada ali Abusou um pouquinho o Neto É que o Perdão O Bruno Recife É que o Gustavo Savoia Colocou a mão no peito ali Do jogador do Guarani Fez a falta O Estevam Soares Olha Ele está gritando É com o André É com o André Cunha ali Que o Estevam está tentando Se comunicar Com o André e com o Edu Que é que o time aperte A saída de bola do Guarani Que é o time com a bola no pé Para poder atacar Roubada do Bruno Pérez No jogo de corpo Ganhando do Edu Silva Fumagalho Sai na marcação dele o Alciro Fumagalho E cruza para o Ronaldo Girou Bateu para fora Um belíssimo lançamento Com o Ronaldo A finalização Talvez O melhor fosse o toque Para o Fabinho Ao lado dele Em condições Olha o chute E o Fabinho Livra ali Por esse ângulo Tem a impressão Que a gente vai conseguir mostrar O Fabinho está escondidinho ali O Ronaldo finalizou bem Olha aí De novo Para você conferir Fez uma bela tocada Uma bela Um belo giro ali Girada bonita Do Ronaldo EsporteV O canal campeão Quilômetros de vantagens Ipiranga Agora com desconto No combustível Campeonato Paulista No sábado Santos recebe A Ponte Preta Seis da tarde ao vivo No EsporteV Domingo No mesmo horário É a vez Para o São Caetano Enfrentar a Portuguesa Lembrando que Termina neste sábado O horário brasileiro De verão A meia-noite Todo mundo Nas regiões Claro Onde foi observado O horário brasileiro De verão Tem que atrasar o relógio Voltar o relógio Uma hora Lateral para o Guaraní Lá pela esquerda 15 minutos e meio É a etapa final Aqui no Brinco de Ouro O Matos está marcando Apenas o arremesso Lateral para o Guaraní O Campeonato Difícil a marcação Ali Aperta E aí ganha o lateral O Vinícius Goff Aposta de bola Para o 15 Vamos ouvir O Renato Leal Passamos de 15 Quase 16 Neste segundo tempo Aqui em Campinas Ao tomar o gol Aos 4 minutos O 15 de Piracicaba Não tem outra alternativa Pela própria situação Que ele vive Dentro do campeonato E principalmente Dentro do jogo Tem que arriscar um pouco mais Tem que buscar um pouco mais E aí a presença do Savoia Pode ser um homem de referência E se buscar um pouco mais Possibilita O Guarani Trabalhar melhor essa bola Encontrar o melhor momento Para fazer a conclusão E principalmente Encontrar o espaço Quem sabe aí Para definir Cabalho Fumagalha Ali marcado pelo Marcos Lima Volta a jogada no Fabinho Faz o toque por dentro Com o Bruno Grecife Recebe aí o Fumagalha Lançamento para o Ronaldo Ele e o Marcos Vinícius Os dois giraram O Anderson Vinha na marcação Vinha na cobertura E praticou a defesa Lançamento para o campo de ataque Bola do Adilson Aqui para a corrida Do Edu Silva Ele e o Bruno Pérez Edu adiantou Deu a trava Ricardinho Meteu lá para dentro Tirou de primeiro O Neto Bola quitou no gramado Enganou ali o Alcira Ficou com o Ronaldo Fumagalha Saiu para o lado errado Protegeu ali o Alcira E ficou com a bola Ficando com o lateral Vem para o jogo 15 Bola metida no Marcos Lima Aqui para o Edu Silva Bota na frente Para o Adilson Ganhou do Domingos Vai encarar a marcação Adilson em cima do Domingos Domingos para na frente dele Ele volta com O Ricardinho Que bate cruzado Lá para dentro Da pequena área Neto tira Uma bola perigosa Muito perigosa O Gustavo Savoia Chegava ali Para tentar concluir A bola não saiu não Adilson joga com o Ricardinho Marcos Lima Fica vigiando ali O Fumagalha Ele volta aqui na esquerda Para o Edu Savoia está pedindo Lá dentro Edu e Adilson Boa ultrapassagem Para o Edu Silva Cruzamento Bola por baixo Gustavo Savoia Desviou Está marcando escanteio Tiro de meta apenas Pela bronca do Savoia Aí ó Dá para você ver Que o Márcio Henrique de Góes Marcou apenas O tiro de meta Vamos ver então Se foi tiro de meta Ou se foi escanteio É Foi escanteio A bola bateu Por último no Neto A reclamação do Savoia Nesse lance aí Procede Tiro de meta Para o Emerson Cobrar As câmeras do Sport TV Não perdem nada Mostram tudo Para você Fabinho Anderson saiu ali E praticou a defesa O Wellington Monteiro Vem marcar Aqui no campo De defesa No 15 Olha o capitão Aí Edu chutou em cima dele Ganhou o lateral Para a equipe De Piracicá Sexta-feira Tem duelo Entre os dois melhores Ataques Da Superliga Masculina de vôlei Vôlei Futuro E Minas Nove da noite Ao vivo No Sport TV Antes pela Superliga Feminina Tem vôlei Futuro E Pinheiros É o melhor Vôlei do mundo Em destaque Nos canais Sport TV O que está paralisado Você viu ali Uma falta cometida Pelo Ronaldo Em cima do Edu Silva Que deixa ali Para o Marcos Vinícius Cobra Para o Marcos Lima Perdão Cobrar Mais um lançamento Lá para dentro Da grande área Passa por todo mundo Fica limpa Para o Emerson Fazer a defesa Oswaldo Joana de Assis A matemática Do Guarani Está muito favorável Nesse momento O time tinha 19 pontos Agora vai até 22 Precisaria de 30 Para estar no G8 Alcançar as quartas de final Ou seja Em 11 jogos Em 10 jogos restantes Precisaria ganhar Só 3 E o Vadão Ele trabalha Com a questão Das mini-metas Vamos ver Essa cegada Do time do 15 Essa subida Para o ataque A bola metida Aqui na direção Do Marcos Lima Chega na cobertura Do Bruno Pérez E corta Algumas pessoas Até não entendem muito Distorcem um pouco Mas é uma maneira Inclusive didática Que o Vadão Encontrou De passar para os jogadores Aquilo que ele pretende O que ele faz As mini-metas Nada mais são Do que você pegar O campeonato Que tem 19 rodadas E quebrá-lo Em 6 grupos De 3 jogos Claro que o derby O confronto regional Contra a Ponte Preta É um jogo atípico Por isso inclusive Que o Vadão Nem coloca A bola bateu No Bruno Pérez Aí Apesar do esforço Do Wellington Monteiro É escanteio E o que ele Propôs para os jogadores É o seguinte A cada 3 rodadas 5 pontos Se o Guarani Contestar 5 A cada 3 rodadas Faz os 30 E vai ficar no G8 Escanteio Do Ricardinho Bola fechada Emerson Tirole O rebote E a bola Vai indo Para a linha De fundo O toque Foi do Adilson É tiro de meta Para o Guarani Vamos rever Ó O Emerson Tirou O Adilson Pegou a sobra E bateu De primeira Sport TV Esport TV O Canal Campeão Vivo Chip Cobertura E economia Para você falar muito É a 9 rodada O Adilson O Abdo O Abdo está pegando Falta do Neto O Neto Cruzou os braços Olhou ali Mostrou a camisa Vamos ver o lance Ó É Por essa imagem A gente já vê O Gustavo Savoia Puxando a camisa Do Neto Claro que o lance Não começou aí O Márcio Henrique De Góes Viu uma falta Do Neto No camisa 18 do 15 Barreira vai ficando Ali para o canto Direito Emerson Orientando Lá ao fundo Está aí o Domingos Também sinalizando Alguma coisa E o Ricardinho Tem essa bola parada Está aí o camisa 10 do 15 O Hélio está gritando Ali pessoal Salta Salta É para pular Para aumentar Claro a estatura Está aí Para a bola Ricardinho Expectativa Aqui em Campinas Parte O Ricardinho Bateu bem Emerson Espalmou Bola molhada Bola perigosa E o Danilo Sacramento Meteu para a lateral Olha o Estevão Soares Quase está entrando Em campo Tiago Maranhão O Estevão tem Esse vozeirão Ainda Os jogadores Ficam bem ligados No que ele diz Mais um lateral Para o time do 15 Aqui pela esquerda Cobrança Para o Ricardinho Balança Sai da marcação Tome cruzamento Na direção Do Gustavo Savoia Cortou o Bruno Completou o Wellington Monteiro Ronaldo Escora Bruno Pérez Tenta levar o Guarani Para o campo de ataque Tomou dele o Ricardinho Marcos Lima É o 15 No campo do Guarani Exposta uma pressão O Alvinegro De Piracicaba Aí o Edu Ricardinho De primeira bola Era na direção Do André Cunha Não chegou para o André Nem para o Vinícius Bove Daqui a pouco Max Pardalzinho No Guarani Daqui a pouco Max Pardalzinho É a estreia dele Edu entrega curtinho Ali para o Ricardinho E a estreia dele sim Vem trazendo o André Cunha Lá pela direita Faz a finta Puxa a jogada Pelo meio Wellington Monteiro Combate Boa bola do André Virada aqui para o Adilson Arrumou para o Edu Silva Bruno Pérez Apareceu na hora certa Fez a leitura correta Da ultrapassagem do Edu Silva Está aí o Bruno É lateral Para o 15 cobrar Vai mexer o time do Guarani Quem é que sai, Joana? Bruno Neves Motivo Já tem o cartão amarelo E aí a gente viu de novo O Bruno Pérez ali Portanto sai o Bruno Neves Já amarelado A gente está vendo aí o Fabinho E vai para o jogo Max Pardalzinho Não é outro Senão aquele do Palmeiras Vem do futebol goiano O Max Pardalzinho Daqui a pouco o Renato Faz a leitura aí Desta mexida do técnico Oswaldo Alvarez O Vadão Guarani tem lateral Aqui no campo de ataque 25 Olha os passes errados aí 13 do Guarani 19 do 15 32 passes errados Os números para você curtir De Guarani 15 Tira de cabeça ali O Adilson Goiana A bola sobra com o Fumagalho Aí o Domingos Cortou de cabeça ali O Alcir Na disputa com o Fabinho O Fabinho olhou para o hábito Querendo uma falta Mas ele está marcando Só o lateral Olha aí o lance Trabalha Bruno Pérez Com o Fabinho Fez uma finta em cima Do Marcos Lima Tirou de lá O Edu Silva Na cobertura Aí o Adilson Tentou fazer o pivô O Domingos Tocou na bola Lateral para o 15 Bola para o Gustavo Savoia Na bola Desarmou o Neto O Wellington Monteiro Boa bola do Wellington Monteiro Boa inversão Lá na esquerda Para o Max Pardalzinho Olha o Pardalzinho aí Pedalou em cima do Vinícius Bob Levou no fundo Fez o break Olha o balanço Do Pardalzinho aí Bola para trás Ninguém chega Vai chegar o Wellington Monteiro De primeiro uma bomba Que golaço Gol É de Wellington Monteiro Um golaço É do Guarani Uma paulada do capitão Camisa 5 do Bugri Jogada do Max Pardalzinho Balançou para cá Balançou para lá Ninguém chegou Ele tocou para trás O Wellington Monteiro Dá uma olhada Lá da onde ele saiu Soltou a perna Um foguete Um lindo gol do capitão do Guarani Aqui em Campinas O Wellington Monteiro 2 para o Guarani 0 para o 15 de Piracicaba Renato Leal Belíssimo gol do Wellington Monteiro E essa noite Impressionante Domingos fazendo gol Wellington Monteiro fazendo gol Diante da torcida Funcionando o coletivo do Guarani 2 a 0 2 a 0 para o Bugri Mas pegar uma bola dessa Com o campo pesado Molhado Não é fácil não O que só aumenta ainda mais A beleza do gol Guarani tenta de novo A chegada aqui com o Bruno Pérez Vai partir para cima do Alciro Faz a finta Traz para o meio Vai para o chão O Apo está mandando seguir Fica no chão o Bruno Pérez Sai para o jogo 15 Savoia Agora no fair play O Edu Silva vai colocar a bola para fora Aqui a bola está fora do campo Mas pelo Brasil A bola está na rede A bolinha está pintando Enquanto a gente vê aí A disputa ali do Adilson Goiano Com o Bruno Pérez Charles empata para o Guaratinguetá 1 a 1 Catandu vence Guaratinguetá Lá no estádio Silvio Salles Em Catandu Foi falta naquele lance ali Do Adilson Goiano No Bruno Pérez Foi falta Depois de pegar a bola Pega muito firme No Bruno Pérez Por isso foi prudente Do time do 15 Botar essa bola para fora Aliás Aqui mais um destaque Para o técnico Oswaldo Alvarez Quando ele percebeu Que o 15 estava pressionando o Guarani Marcando praticamente Na intermediária Tirou um homem de marcação E enfiou o Max Pardalzinho Para criar Intelectualmente A jogada do segundo gol Da equipe do Guarani Que alivia O seu torcedor Aqui no estádio O brinco de ouro E o Max Renatinho Ele estava com problema Para estrear Porque tinha problema De documentação Não tinha liberação Da FIFA Estava chateado Cabisbaixo Finalmente tudo se acertou Ele conseguiu entrar hoje O pessoal do banco Falou para ele também Você vai arrasar Entra lá Demorou Mas você vai lá E vai arrasar no jogo Primeiro lance Já fez o lançamento Para o gol Estrela né Estrela Competência Está cheio de profeta Aqui hoje É verdade Hoje Brinco de ouro E seus profetas E claro A gente falou de estrela Eu falava estrela do vadão Estrela Competência Conhecimento Do elenco E da leitura do jogo As vezes a gente fala Estrela do treinador Dá a impressão Que foi de sorte Mas tem todo o mérito Nisso Sem dúvida nenhuma Todo o respeito Ao técnico Oswaldo Alvarez Momentaneamente O Guarani está com 10 O Bruno Pérez Está ali A beira do gramado Para ser atendido Agora o Fumagal Deu um calcanhar ali Deu de presente Para o Adilson Goiano Vem embora o 15 Linda a finta do Adilson Na caneta ali em cima Do Domingos Bolão Bola para trás Para o Sabóia Bateu para o gol Era o André Cunha Ela foi embora Para a linha de fundo Escanteio Para o 15 Jogadaça do Adilson Em cima do Domingos E ainda melhor o passe A bola bateu ali No Bruno Recife Que praticamente Se jogou contra ela Para evitar o gol Do 15 Escanteio O 15 Está vivo No jogo Cobrança lá pela direita Do André Cunha Está autorizado O camisa 8 Vem bola pelo alto Subiu muito o Savoia Mas não tocou Rebote era o Fumagal O Guarani tenta fazer Rapidamente a transição Uma bola travada ali E corta bem A defesa do 15 Sport TV Sport TV O canal campeão Bravo T-Jet Com motor turbo E sistema overbooster Campeonato português Mas ele tem mais característica De ala Mais ofensivo Alex Casumba Portanto Está aí já confirmando A alteração Para você Para o lugar Do Edu Silva A última mexida Do Estevam Soares Bola pelo alto Corta de cabeça Ali o Alcir Completa o Marcos Lima Bota no peito Com estilo Savoia Escapa da marcação Do Neto Toca de lado No André Cunha Ricardinho Bruno Recife Na marcação Ricardinho Savoia No pivô Para o Ricardinho Marcos Lima Arrumou Para bater Boa bola Metida Para o André Cunha Vai partir Para cima Da marcação Do Bruno Cruzamento Travou Danilo Sacramento Ajudando ali Os dois ali Pelo lado esquerdo Eles praticamente Se revezam Na marcação Danilo Sacramento Marca muito O lado direito Do aniversário Tem sido uma característica Do Guarani Ricardinho Bate escanteio Bola pelo alto Aí sobrando aqui Na entrada da área Girou Tentou bater O jogador do 15 ali Era o Diego Borges Perdão Era o Marcos Vinícius E agora tem falta O Abdo marcou a falta Para o 15 Marcou a falta Em cima ali Do Marcos Do Marcos Pardalzinho Ele apitou Todo mundo do 15 Foi se afastando Até os jogadores do 15 Se surpreenderam um pouco Agora com a Com a marcação ali Do Márcio Henrique de Góes Digo isso Pela própria Movimentação dos jogadores Ali quando ele apitou Depois que ele apitou Cobrança do Ricardinho Para a entrada Na área Tira Domingos Sobra do Alex Kazumba Aí o Ricardinho Saiu errado O Guarani agora Tem 3 contra 3 Lançamento do Fabinho Para o Max Pardalzinho Tira bem o Vinícius Bov Mas a sobra Fica lá do lado Esquerdo Com o Danilo Sacramento E agora uma falta Cometida Pelo Marcos Vinícius Em cima do Max Pardalzinho Sport TV O canal O campeão Novo Clearman Campeão brasileiro Contra caspa Coceira e oleosidade Segura a bola No campo de ataque O Guarani Danilo Sacramento No fundo Para o Bruno Recife É muito forte Renato Leal Vamos passando aí De 34 e meio É o segundo tempo Aqui em Campinas Renato Partida muito bem jogada O Guarani Encontrou Aquilo que precisava E buscou Logo no início Do segundo tempo Fazendo 1 a 0 Tem espaço Para trabalhar E é esta A característica Da equipe Já fez o segundo gol Como o 15 Também não se contenta Com a derrota Já fez aí a alteração O próprio Estevam Soares Colocando o Alex Kazumba Que de fato É um jogador Que atua mais Nessa faixa esquerda Aqui Tem característica Ofensiva O Guarani Continua Mais do que nunca Com o espaço Bola do Marcos Lima Foi curta Lá na direção Do André Cunha Bruno Recife Bateu forte Para frente Boa presença ali Personalidade Do Marcos Vinícius E a bola recuada Para o goleiro Wanderson Marcos Lima Marcos Lima Com o Marcos Vinícius Deu uma olhadinha Aqui para o lado esquerdo Fez a bola Atravessar Na direção Do Alex Kazumba Tirou O Fabinho Bola de presente Agora para o Guarani Bruno Pérez Wellington Monteiro Domingos A bola meio na dividida Ali do Wellington Domingos Rasgou Mas deu de presente Para o Vinícius Bovi Vem para o jogo André Cunha Ricardinho Acelera Vai para cima Na marcação Ganha no lance Do Danilo Bate para o gol Joga por cima É tiro de meta Para o Guarani Cobrar Na finalização Do Ricardinho Esse que você está vendo Camisa 10 do 15 De Piracicaba Campeonato Paulista No sábado Santos recebe A Ponte Preta Seis da tarde Ao vivo No Sport TV Domingo No mesmo horário A vez de São Caetano Em Português O horário brasileiro De verão Termina neste sábado A meia noite Nas regiões Onde o horário Ocorreu Onde foi praticado Todo mundo Atrasando Recuando uma hora O relógio Bolinha pintando E rede balançando É claro É gol Alvinegro Na semifinal Da Taça Guanabara Elkisson Botafogo 1 Fluminense 0 Nesse momento Final do primeiro turno Vai dando Vasco E Botafogo Olha o placar aí Para você conferir Daqui a pouquinho A gente vai ver O gol do Elkisson Aqui vem o 15 Com Alex Kazumba Wellington Monteiro Vai na marcação Aí a bola Para o Adilson Já procurou Pelo Savoia Ele e o Neto Savoia firme De cabeça Emerson bem no canto Fazendo a defesa Ele é grandalhão Ele é bom Nesse jogo aéreo O Gustavo Savoia E o Emerson Repondo a bola Aqui para o campo De ataque Daqui a pouco William Favone No Guarani Daqui a pouco Mais uma alteração A segunda No técnico Oswaldo Alvarez Vai para o jogo William Favone Roubada do Fabinho Fumagale Com o Ronaldo Foi bem no lance Só na bola Ali o Alcir Lance limpo Marcos Limã Sai para o jogo Lá o Vinícius Bove Outra para o Marcos Limão Savoia Como protege E o Neto Na recuperação Ganhou O Domingão Tirou Sobrou no Vinícius Toca no André Cunha Ele e o Bruno André faz a jogada Para o Ricardinho O passe é bom O Ricardinho Bate Tinha muito o que fazer A bola estava indo Lá para o cantinho Esquerdo E a alteração No Guarani Joana De Assis Saindo Aplaudido pela torcida Número 10 Fumagale Para a entrada Número 14 William Favone Segunda alteração Do Vadão No jogo Fumagale Que já completou Mais de 100 jogos Com a camisa Do Guarani Aliás Exatamente Há duas rodadas Esse portanto É o jogo É o centésimo Segundo jogo Do Fumagale Com a camisa Do Guarani É a segunda passagem Do Fumagale Pelo 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 Portanto William Favone Número 14 Em campo Faz a jogada Na diagonal André Cunha Balança na frente Do Danilo Sacramento Esperto Leve Habilidoso Vinícius Bovi Faz o cruzamento Domingos Tira Até imaginei Que o André Cunha Fosse tentar Dominar Não deixar sair Mas ganhou O escanteio Preferiu assim Esse camisa Oito Aí Da equipe Do 15 O André Cunha Bate o escanteio 15 lá pela direita Bola atravessa Toda a grande área Vai saindo aqui Do outro lado Olha o Fabinho Girou e mandou Pra frente Procurando ali Pelo Max Pardalzinho O Adilson Goiano Ficou pedindo Um empurrão Ali do Max Pardalzinho O Márcio Henrique de Góes Mandou o jogo Seguir Alcir Alcir Vinícius Bovi Alcir Alcir Alex Kazumba Guarani vai cercando O 15 Vai levando O 15 Para o campo De defesa Renato Leal O Guarani faz Uma ótima Marcação Não possibilita A criação Até porque Agora o Ricardinho Ficou sobrecarregado Então Não dá Esse espaço Que a equipe Do 15 Está buscando Mesmo assim Em determinados momentos Já correu Alguns riscos O 15 É um time Muito valente Alex Kazumba William Favone Na marcação Falta do Favone Deu um toquinho No tornozelo Ali do Alex Kazumba O Márcio Henrique de Góes Pertinho do lance Não teve dificuldade Nenhuma Para marcar Vai para a bola Ricardinho Está autorizado Ali pelo Márcio Henrique de Góes A movimentação É grande lá dentro Bola viajando O Emerson Tira de soco Sobrou no Alex Kazumba Canhoto Teve que se arrumar No pé direito Lá na direita Marcos Vinícius Parte o cruzamento Bate no Bruno Recife Danilo Sacramento Ganha Parte o Wellington Monteiro Já olhou aqui Para o Max Pardalzinho Meteu a bola Olha o Pardalzinho Tomou a trombada Ali do jogador Do time E parece que cortou Pela sinalização Do Márcio Henrique de Góes Parece que Machucou Imediatamente Ele olhou aqui Pediu a presença Da marca O jogo está paralisado Ali para o atendimento Ao Max Pardalzinho Olha aí o lance Ele e o Adilson Goiano Sport TV É o canal Campeão Brama O sabor do futebol Fluminense acaba de empatar Com o Leandro Eusebio Enquanto você revê aí A trombada do Adilson Goiano No Pardalzinho Vamos ver os gols Dá tempo O Carrumaca está chegando ali Para atender o Pardalzinho Vamos ver os gols Do Campeonato Carioca O Fluminense acabou de empatar Botafogo Botafogo fez 1x0 Aí o gol do Elkson Cruzamento do Herreira E Elkson fazendo 1x0 Para o Botafogo Um contra-ataque ali E aí o gol do Leandro O gol do Leandro Eusebio Lançamento Do Deco Para o Leandro Eusebio Apareceu nas costas Da defesa do Botafogo E com categoria Numa chapa ali De pé direito Conclusão de atacante Do zagueiro Leandro Eusebio Com tranquilidade A frente do goleiro Jefferson Nada definido Por enquanto Nesse momento Do adversário do Vasco Para a final Da Taça Guanabara Que é o primeiro turno Do Campeonato Carioca O Max Pardalzinho Está saindo aqui No Carrumaca Estão decidindo Se vai fazer a substituição Mas o Pardalzinho Sinalizou que está ok Está tudo bem Não teve corte Está voltando E olha O hábito não deu falta não Ele paralisou o jogo Porque ele percebeu Até o choque Um pouco mais forte E deu bola ao chão Para o 15 sair jogando Lá vem o 15 Lançamento na direção Do Adilson Bola aqui Conogramado Vai ficando fácil Ali para o Emerson Fazer a defesa Foi falta Aquele lance ali Do Adilson Goiano Com o Pardalzinho Renato Achei que foi um choque Normal Um lance Que acontece Normalmente dentro do futebol Houve o choque Mas nenhuma intenção De falta Andou bem nesse lance O árbitro da partida Agora ele marcou A falta ali Um pouco mais forte Do Ricardinho No Danilo Sacramento Danilo está bravo Não está aceitando O pedido de desculpas Ali do Ricardinho O André Cunha Chega O Elton Monteiro Vai lá Conversa O Marcos Lima Sabe que o Monteiro É um jogador experiente Também conversa E sai amarelo Violenta a entrada Do Ricardinho E agora vai sair Vai sair o Ronaldo Não é Joana Exatamente Sai no Ronaldo Entrando o Fabrício Última alteração Rapidinha do Vadão Fabrício Olha aí o lance Vai para o jogo Fabrício Está indo embora É o Ronaldo Camisa número 9 O Fabrício Número 16 A alteração Do técnico Oswaldo Alvarez Vem o 15 Com o Marcos Lima Confirmando aí A mexida Para você Fabrício No bugre Sai o Ronaldo Trabalha a bola O 15 Com o Alex Kazumba Aí o Alcir Já deu uma olhada Lá procurando o Savoy Meteu a bola nele Corta bem de cabeça Neto E agora mais uma falta Cometida Pelo Marcos Lima Em cima do Elton Monteiro Vai para a cobrança Aí o Domingos Ele está chamando ali O Emerson Para bater E aí o Domingos Vai tomar amarelo O Domingos Demorou demais Para bater a falta Chamou o Emerson Para cobrar a falta E foi amarelado Vai para a cobrança Aí o goleiro Emerson Do Guarani 47,5 Guarani fez 1 a 0 Com o Domingos 2 a 0 Com o Wellington Monteiro E agora a arbitragem Está marcando Uma falta de ataque Posta de bola Para o 15 Falta foi cometida Ali pelo Fabrício Sai aqui Pela esquerda O Alcir Faz o toque Para o Adilson Agora ele marcou Falta do Adilson Em cima Domingos não joga A próxima partida Estava pendurado É? Pendurado Portanto Fora do jogo Contra o Guaratinguetá É a próxima partida Do Guarani É exatamente por isso Até agora Explica-se a reação Ele ficou Apavorado Ali na hora Claro O jogador sabe Que está pendurado E tomou uma bronca Do vadão Ah eu imagino Cartão bobo Também né Famoso cartão bobo De graça E o jogador Vende dois jogos E dois gols Seguidos né E uma fase É ótima né E uma fase Extraordinária Maravilhosa Então realmente Ficar fora Nesses momentos Não é um bom negócio Não A gente estava revendo A falta do Marcos Lima Ali puxando ao Marcos Pardazinho O Anderson está pedindo Cinco na barreira E quem vai cobrar a falta Pelo Guarani É o Emerson Goleiro Ele já fez um gol Cobrando falta Pelo Guarani Na série B Do ano passado Um jogo aqui em Campinas No Brinco de Ouro O Guarani até perdeu O jogo Dois a um Mas o gol de honra Do Bugri Foi do Emerson Tem cobrado Tem treinado Informações que a gente recebe O Emerson Cobrado Treinado muito As cobranças Está na bola ali Guarani chega a 22 pontos E vai para vice-liderança Puxa o Palmeiras Para o terceiro lugar Está na bola o Emerson Estantes finais do jogo Já passamos dos 4 minutos Muita catimba ali Muita demora Amarelo para o Alex Kazumba Ali Que não guardou A distância mínima Daqui a pouco Tem o Sport TV News Com o Carlos Eduardo Lino Toda a nossa equipe Preparando mais uma edição Imperdível do News Partiu Emerson Escorregou E o goleiro pegou Vai terminar o jogo Márcio Henrique de Góis Apitou o centro do campo Mais ali um carinho Um afago Um gesto carinhoso No André Cunha No Ricardinho Fim de jogo em Campinas Guarani vence mais uma Dois para o Guarani Zero para o 15 De Piracicaba O Bugri vai a 22 pontos Ganhos E embala Uma quinta vitória Consecutiva Com esses gols Que a gente está revendo Olha que imagem linda Essa batida aí Do Wellington Monteiro Apés E aí Obrigado.